A tecnologia da internet nos permite hoje ficar conectado a qualquer parte do mundo, a qualquer instante, onde quer que estejamos. Mas nem sempre foi assim. E um fato interessante que a gente pode falar hoje, e que mostra como isso evoluiu, é do uso das ondas curtas. Antigamente, e isso na época em que eu era jovem, para você ficar conectado com o mundo, você podia fazer uso dos preceptores de onda curta. E a onda curta era o meio que se utilizava naquela época para a gente saber o que acontecia no mundo. Estações de ondas curtas muito potentes, em muitos países, transmitiam programações em diversos idiomas para o mundo inteiro. E quem tivesse um bom rádio de onda curta, podia ficar sintonizado nessas estações e saber o que se passava no mundo inteiro. Hoje a gente tem a internet e a gente pode saber notícias do mundo inteiro com a maior facilidade. Mas naquela época não. E a onda curta era a solução. E eu mesmo já mostrei num vídeo um potente receptor de ondas curtas que eu possuía, que permitia que eu sintonizasse estações no mundo inteiro. E isso era um passatempo muito interessante naquela época. Do mesmo modo que haviam os radioamadores que conversavam entre si no mundo inteiro, também haviam os ouvintes de onda curta, os shortwave listeners, que não eram chamados, ou SWL, que com seus receptores ficavam procurando estações internacionais para saber o que se passava no mundo. Um bom receptor permitia que você se mantivesse conectado com estações no mundo inteiro com a maior facilidade. E isso não era só um passatempo, não. Havia também o lado cultural, porque muitas estações transmitiam em português. Havia estações como a Voz da América, a Deutsche Welle da Alemanha, a Rádio França Internacional e muitos outros que tinham programações em português. Mas também permitia que você aperfeiçoasse o seu conhecimento de um idioma estrangeiro. E foi assim que eu aprendi bem o francês, o inglês, o italiano, o espanhol e até um pouco do alemão, escutando transmissões internacionais. E havia uma recompensa para tudo isso. Se você escutasse uma emissora internacional naquela época e anotasse as condições de recepção, você podia mandar uma cartinha para eles, naquela época não havia internet, e em troca você recebia um cartão de confirmação da sua escuta. Era um QSL que a gente chamava. E haviam muitos colecionadores de QSL. Eu mesmo tenho uma vasta coleção deles, que em qualquer instante eu vou mostrar para vocês num vídeo que eu pretendo fazer. Muito interessante. Hoje a internet mudou tudo isso. Já não existem as estações potentes de ondas curtas internacionais, na mesma quantidade que existiam antigamente. Hoje, as poucas que ainda restam, atingem países que ainda têm a internet precária e são uma forma de você se manter em contato com o mundo. Se você quiser tentar, tenha um radinho de onda curta na sua casa, experimente sintonizá-lo com uma antena externa num horário favorável à propagação, que seria depois das quatro ou cinco da tarde, até o dia seguinte, antes das nove da manhã. Mais tarde, durante o dia, normalmente a radiação do Sol prejudica a propagação das ondas nas faixas em que muitas dessas emissoras operam. É só. Caros ouvintes da rádio INCB, essa semana trago a vocês um lançamento da TDK, que fez uma versão industrial do seu conversor DC-DC-HQA. Esta versão industrial leva a sigla GQA e é fabricada num encapsulamento próprio para aplicação ao chão de fábrica, ou para aplicações onde o ambiente é hostil aos componentes. Segundo a fabricante, o conversor tem uma eficiência de 91%, trabalhando numa faixa de entrada de 9 a 36 volts, ou 18 a 36 volts, com uma proteção de isolação de até 3.000 volts. Este conversor fornece uma saída de 120 watts. Além da aplicação industrial, ele também é indicado para iluminações com LEDs. No link da descrição, você encontra toda a linha desses novos conversores, com suas respectivas faixas de entrada e saída. Outro lançamento que nos chamou a atenção foi um kit de desenvolvimento da Paralax, de um pequeno sensor de movimento. Este kit é composto por um pequeno módulo, que pode ser usado em suas aplicações microcontroladas, através do protocolo I2C ou SPI. Os sensores aplicados nesta placa de apenas 2 por 3 centímetros contém um giroscópio, um acelerômetro, um medidor de campos magnéticos e um sensor de temperatura. A alimentação deste módulo trabalha entre 2.6 volts a 6.5 volts. As aplicações são várias, mas pessoalmente vejo neste pequeno módulo uma solução integrada para a construção de dispositivos autômatos ou de controles à distância, que dependem de um retorno de informações ao controlador. Ficou interessado? Basta dar uma olhada nos links da descrição deste vídeo para saber mais sobre ele.